Tem sido uma das provas anuais do calendário do boxe na cidade da praia. O LDR Box, apadrinhado pelo Liceu Domingos Ramos, procura reunir os melhores do boxe em Cabo Verde, mas é um torneio também para estudiantes e lançamentos de talentos. Para a edição deste ano de 2023, o ringue foi instalado no interior do pavilhão do Liceu Domingos Ramos, que teve uma boa casa nos dois dias da prova. Para esta edição, a organização conseguiu acasalhar bons combates, o que para o organizador trouxe qualidade à prova. Hoje tive boa aderência, também não tinha casamento de atletas enorme na Cabo Verde, e portanto é cara de nada estranho. O balanço é positivo, em relação ao ano passado, tive um pouco de melhorias, mas estava quase que a mesma molhadura do ano passado. Portanto, toda a equipa que pensei de cabeça erguida, se fosse a Sabágio, se mantém o que fazia, não se trabalha na praia, não fazemos nosso trabalho, nosso staff, não organiza espaço, de maneira que nunca conseguimos fazer uma prova dentro da possibilidade de cometer. Com poucos apoios e sem patrocínio, foi o possível fazer, mas a escola mantém a determinação em continuar com a competição. Eu tinha que ter recurso, não pôr e tchau, pessoas para durar, nunca consegui, então não fazia aquele pouco, não pôr e fazia, não consegui fazer um trabalho, não acredito que as pessoas saiam de ali, tudo satisfeito. Me sempre, na hora que não sei fora, Cabo Verde, também com ideia diferente, para não conseguir fazer coisas diferentes. Portanto, tento fazer tudo o possível, para toda a equipa sair também de cabeça levantada. Não consegui dar uma semana de reciclagem na escola de habitagem, onde não tive o nosso formador, que bem fala com o pessoal do seu, jura naquele ponto lá, e não aproveita atletas que já aposentam e que não fazem reciclagem, quando podia, tinha um melhor ajustamento no nosso combate. Também não tive staff de médicos, não, enfermeiros, amigos da equipa, que consegui fazer dois dias de trabalho ali conosco, e bastante produtivo. Um dos grandes constrangimentos é o estado atual do velhinho ringue. A estrutura já tem os seus anos e não aguenta mais concertos e as muitas mudanças do local. Os amantes do boxe pedem um ringue novo para dignificar a modalidade que já colocou dois atletas nos Jogos Olímpicos. Pois, o ringue está nas mal condições, por isso quem é competente tem que fazer algo melhor, e tem que jogar o mais rápido possível, como é que eles ringue ali que já colocou dias de vida, não acredito, mas já já me determina. Portanto, é a entidade competente, tem que ir para o imó, tem que ir para a busca, para ter-se como é que o nosso ambiente de trabalho não merece condições melhores, e se isso faz melhor, não fazemos melhor também. A edição de 2023 aconteceu entre os dias 29 e 30, no Liceu do Platô. Participaram três escolas de Santiago Sul e duas de Santiago Norte, no total de 35 atletas inscritos. para ter-se como é que o país se é um país que é importante para que nós lhes Tchau.